Eu numa noite dormindo, sonhei com mamãe querida Ela para mim sorrindo, falando as coisas da vida Meu sonho é cortei, que na cama me sentei Sendo tristeza somente Sentei uma dor horrível, ao saber que é impossível Temos mãos e deixou o homem No sonho ela perguntava, meu filho está tudo bem Eu logo lhe retornava, não ficou bom pra ninguém Quando a senhora partiu, ficamos todos solteiros Calamos a nossa voz Todos comprando na face, mas a senhora voltasse Tudo mudará pra nós Oh minha mãe, a senhora, tu deixou tanta tristeza Todo dia e toda hora, a saudade é sobremesa Diz a meus irmãos chorando, meu pai triste pensando Não saber o que fazer Pede até que o mundo acabe Mas se o mundo inteiro sabe Que é a saudade de você Minha mãe, o caso é sério Minha mãe, a barra é dura Quando for no cemitério, olhar sua sepultura De lá eu saio chorando O povo me perguntando O que tens na tua vida Eu respondo magoado Aqui está sepultado O corpo de mãe querida Minha mãe, quando é seu dia A família fica triste Não temos mais alegria Pois dor maior não existe É um pra dentro e pra fora Uns falando na senhora Outros falando em presente É choro por todo canto E meu pai banhado em prantos Tentando acalmar a gente Na velha casa da gente A no cílio, a na joelha Aí eu fui mais no potente E fiz uma brincadeira Pra todo canto que olhava Pra mim a senhora estava Olhando a gente cantar Foi cenas que arrepiei Ao invés de cantar chorei Não deu pra me controlar Para mim nada está bom Nada mais em mim encaixa Meu violão tá sem som Já quebrou-se uma carraxa E vive no abandono Somente porque seu dono Não tem música sem sonora Não sente assim como a gente Vai perceber o que ele sente Também falta da senhora Minha mãe e seus novos dedos A gente tem até dor Eles perguntam diretos Aos pais, cadê vovó? E se tristeza a família Por exemplo, a minha filha Os olhos seus Com jeito tão inocente Me fala diariamente Vovó foi morar com Deus Eu termino por aqui Esta versão tão bonita Mas vou ter que engolir Esta ausência infinita Mas peço a Deus Pai dos pais Que com a bandeira da paz Fiquem sempre a me guiar Aqui eu fico tristonho Ao saber que é só em sonhos Poderemos conversar Aqui eu fico tristonho Ao saber que é só em sonhos Poderemos conversar Poderemos conversar Valeu, cara! 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 Valeu, cara!